Oi gente, no vídeo de hoje eu venho trazendo o jogo de Búzios para vocês e o tema do vídeo de hoje é faça uma pergunta para o Búzios com sim ou não então o Búzios não vai te dar previsões o Búzio vai te dar uma confirmação tá bom? você tem que escolher um número de 1 a 3 pegar um copo com água e mentalizar o seu número somente isso e vai elaborando a sua pergunta de uma forma que o Búzios vai te responder com sim ou não estou com a imagem de algum aqui hoje e antes de mais nada, solta a vinheta vamos começar o vídeo de hoje, então vocês entenderam, escolher um número de 1 a 3 espera esse número chegar, tá? porque primeiro, assim, eu já saldei os Búzios antes, né? porque eu tive que preparar ele só com 4 Búzios e eu vou só me concentrar aqui pedindo a ajuda de Ogum e de todos os outros orixás para dar uma resposta clara e uma resposta certeira para vocês então mentaliza a pergunta de vocês e o número que vocês escolherem, tá bom? então gente, agora vamos ver o que que o Búzios vem revelando para vocês de número 1 então vamos lá faça a sua pergunta e para você que escolheu o número 1 vamos ver a resposta olha, a resposta é um sim, viu? só que é um sim que vem alguns imprevistos ou seja, vai ser devagar mas é um sim que confirma se você está me perguntando de algo que vai acontecer lá na frente vocês podem ficar tranquilos que isso vai acontecer rápido só que às vezes pode aparecer que não vai acontecer nada mas vai acontecer e para você que só me perguntou um sim ou não me revela com um sim, viu? o Búzios caiu em cima do dinheiro então também vem uma abertura de caminho para vocês uma oportunidade de prosperidade e para você que escolheu o número 2 faça a sua pergunta e vamos ver a resposta olha, a resposta para isso que você me perguntou é não e o Búzio deu na cabeça quando o consulente o que está falando para vocês? que às vezes isso que você deseja nem sempre é bom mas eu vi que em relação ao que você me perguntou não vai acontecer só me deu um Búzio aberto e o restante todos fechados e veio me falando para você cuidar do teu lado espiritual e cuidar da tua cabeça, viu? que a tua cabeça está bem ruim e eu vi uma coisa aqui nos Búzios nem tudo que você pensa que é bom para você é bom então a carta sempre eu não vou falar carta o Búzio vem falando para vocês o seguinte saber colocar na balança certas coisas mas isso que você me perguntou não procede não vi acontecendo e vi muita dificuldade e número 3 faço a pergunta de vocês resposta também para isso que você me perguntou é não só que me deu o Búzio aberto para a área do dinheiro então assim, se você me perguntou sobre dinheiro sobre finanças sobre tudo que envolve a vida financeira a resposta é sim mas se você me perguntou sobre vida amorosa saúde a resposta é não então isso que você me perguntou a carta nossa senhora o Búzio vem me respondendo com um não então assim, pelo que eu vi aqui ele deu cruzada ele deu um triângulo o que pode acontecer? você exposta viveu algum triângulo ou amoroso ou alguma indecisão que vai vir no caminho de vocês então assim, tudo que vocês jogaram e perguntaram o Búzio nem respondeu com sim ou não até respondeu alguma coisa a mais e para vocês de número 3 vocês vão viver uma indecisão uma encruzilhada vamos dizer assim no caminho de vocês bom gente, o vídeo foi esse eu espero que vocês de casa tenham gostado se você gostou já se inscreva no meu canal ative as notificações e curta muito meu vídeo se você gostou e até o próximo vídeo Tchau